O PC dessa criança é sinal do meu avô e da minha infidelidade. É nervoso, gente, não é... E saiba, para todos sempre, que eu te amo. Já tá difícil de entrar, não vai sair nunca mais. Não sabe. Tem que chamar. Poxa, vamos lá. Vou ajudar. Obrigado. Vai, deixa eu falar que é bom. Daniel, te amo. Daniele, receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade E saibam para todo o sempre Que eu te amo, meu amor Vamos ficar em pé Vamos encerrar a celebração Neste momento Dependente